BASIC, é a 12ª reunião ministerial do BASIC. BASIC, como vocês sabem, é uma sigla para Brasil, África do Sul, Índia e China. Isso é um grupo informal de coordenação que surgiu no âmbito das negociações internacionais de mudança do clima para troca de opiniões, troca de ideias, enfim, tudo o que a gente chama de coordenação. Não quer dizer necessariamente igualdade de posições, não quer dizer identidade de pontos de vista, quer dizer coordenação, troca de informações, mas em muitas áreas eu diria que há uma convergência bastante importante. É uma convergência que se origina no fato de serem quatro grandes países em desenvolvimento, emergentes, que compartilham uma série de desafios em comum, embora sejam países muito diferentes entre si, mas compartilham muitos desafios em comum, especialmente nessa área de mudança do clima. A reunião ocorrerá, como vocês sabem, aqui no Itamaraty, nos dias 20 e 21. Ela começa, no dia 20, uma reunião de peritos, que ocorre paralelamente a uma reunião de negociadores. Isso já é uma tradição nesses encontros ministeriais do BASIC, porque propicia uma ocasião importante para que os negociadores dos quatro países possam trocar pontos de vista, buscar entender melhor certos temas da negociação, e a parte dos peritos existe para exatamente dar embasamento técnico e científico a essa troca de pontos de vista, tanto entre os negociadores quanto entre os ministros. Isso vem sendo feito dessa forma e tem tido ótimos resultados. O formato, como eu estava dizendo, começa no dia 20, com o dia inteiro, começa às nove, vai até às seis e meia, uma reunião de peritos, entenda-se, cientistas e técnicos, e paralelamente, no mesmo horário, de nove da manhã às seis e meia, uma reunião dos negociadores principais. Nesse mesmo dia 20, que é uma quinta-feira, há a primeira atividade ministerial, que é um jantar, que é um jantar de trabalho, em que os ministros começarão a discutir os temas que dizem respeito à negociação de mudança do clima. E no dia seguinte, no dia 21, começando às nove, até meio-dia, interrompe para uma conferência de imprensa, aí depois há um almoço de trabalho. Então, os ministros recebem os relatórios das reuniões, tanto dos negociadores principais, quanto dos peritos, e discutem entre si esses temas, que são temas da negociação. Eu posso entrar nisso depois, mais tarde. E, com base nessa discussão, eles aprovam um comunicado conjunto, uma espécie de declaração conjunta, mais do que um comunicado conjunto. Uma declaração conjunta. Que será, então, divulgada na conferência de imprensa. Tem sido a praxe das reuniões do BASIC um formato que se chama BASIC Plus, quer dizer, BASIC Mais, BASIC Ampliado, porque é comum, é praxe já nessas reuniões, que se convidem representantes de países em desenvolvimento, alguns, para enriquecer a troca de ideias. No caso dessa nossa reunião aqui, foram convidados a Argélia, em virtude de serem os presidentes do grupo dos 77. Como vocês sabem, é o grupo de negociação a qual os membros do BASIC pertencem. Também foi convidada a Argentina, que é um país muito relevante, também no contexto do grupo dos 77. Era, foi recentemente de presidente do grupo, e sempre é um país que contribui muito nas negociações. Barbados, também foi convidado, deverá vir, aí representando as pequenas ilhas, que, como vocês sabem, são um grupo, formam um grupo de países que têm um interesse muito, muito próximo na questão de mudança do clima, tendo em vista a vulnerabilidade mais inerente ao fato de serem pequenas ilhas, num quadro de mudanças do clima, em que os eventos extremos se agravam, como furacões, como, enfim, e mesmo num quadro de futuro e possível subida do nível do mar, que afeta e ameaça diretamente esses países. E, por último, outro país convidado foi o Qatar, porque são a presidência da próxima Conferência das Partes do Clima, da Convenção do Clima, que se reunirá no Qatar, em Doha, na última semana de novembro e primeira semana de dezembro. Então, esse é o formato básico da reunião. O temário inclui todas as questões que se encontram sob exame nas negociações de mudança do clima. Como vocês sabem, ao longo do ano, existem várias reuniões preparatórias para a conferência, que sempre ocorre no final do ano. E nessas reuniões de cunho preparatório, temas são considerados. Nesse caso, quais são os principais temas? São a conclusão dos trabalhos do grupo de trabalho ad hoc, o nome é esse, sobre o protocolo de Kyoto, que é o grupo que concluirá seus trabalhos em Doha com a fixação definitiva das metas obrigatórias de redução de emissões para os países desenvolvidos, membros do protocolo de Kyoto, e o outro grupo de trabalho ad hoc, de cooperação de longo prazo, que é o equivalente no âmbito da convenção e não apenas no âmbito do protocolo de Kyoto. e esse grupo ele tem, ele ainda não concluiu as suas tarefas, esperamos que conclua em Doha. E há o terceiro grande tema que é a nova negociação que foi lançada na Conferência do Clima de Durban, que é a chamada plataforma de Durban, que lançou uma negociação que deverá ser concluída até 2015 para o desenvolvimento de um instrumento, um novo instrumento, no âmbito da convenção do clima que abarque todos os países, repetindo, que seja inserido na convenção e, portanto, que seja regido por todos os princípios da convenção, com a ideia de, após 2020, então, substituir o protocolo de Kyoto e lançar uma nova etapa do regime internacional de mudança do clima. Essa negociação dessa plataforma de Durban, como eu disse, ela deve ser concluída ao final de 2015, para dar tempo de ratificação por todos os países e entrar em vigor em 2020, ao final de 2020. essa é a ideia, é óbvio que em cada um desses grandes grupos de negociação há temas específicos, temas que muitas vezes são muito técnicos, mas que fazem parte do cerne da negociação para a conferência de Doha. É importante que se tenha presente uma tradição também que existe nas conferências de clima. Não é normal que uma conferência de clima que tome uma decisão importante seja seguida por uma outra conferência de clima que também tome decisões tão importantes quanto. Ao contrário, o que se espera é que a conferência seguinte seja uma conferência de implementação das decisões importantes que foram adotadas na conferência anterior. Então, seguindo esse ritmo normal, nós tivemos em Durban, como eu disse, a adoção da plataforma de Durban, que foi o lançamento dessa nova negociação, e, portanto, em Doha, não se espere que se adote uma coisa de importância semelhante. Ao contrário, o que tinha de ser lançado como processo negociador já foi lançado. Então, agora o que tem que ser feito é a negociação que se estenderá, como eu disse, até o final de 2015. Ok? em linhas gerais, era isso. Eu posso adiantar para vocês que o lado brasileiro do BASIC é composto pelos ministros Antônio Patriota e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, como tem sido sempre. No lado da África do Sul, virá, está confirmada, a ministra do Meio Ambiente da África do Sul, Edna Moleua. pela China virá o ministro da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, ministro Xie Zenghua, que é o ministro responsável pela negociação de mudança do clima na China. e pela Índia, nós ainda estamos aguardando a confirmação da vinda da ministra do Meio Ambiente, nós ainda não tivemos a confirmação plena. Pela Argélia, que eu disse, está sendo convidada, virá o representante permanente da Argélia junto à ONU, que é o presidente do grupo dos 77 nas negociações. Pela Argentina, virá uma vice-ministro argentina subsecretária de política exterior, também, portanto, em nível bastante alto. De Barbados deverá vir a ministra das Relações Exteriores de Barbados. e do Catar, como presidência da próxima COP, da COP de Doha, virá um vice-ministro de Meio Ambiente. Enfim, esse era o quadro de informações factuais que eu queria dar para vocês, e eu estou aberto a perguntas que vocês queriam fazer. Embaixadora, minha pergunta é bastante simples. Para essa COP, quais são os principais nós na negociação? Porque o senhor avançou bastante na última, mas sempre tem aquela disputa, principalmente no protocolo de Kyoto. Eu queria saber que, na questão dos países desenvolvidos, como é que está, o que falta para, dessa vez, se chegar no... Muito simples. No caso do protocolo de Kyoto, nós temos que ter finalizado o período que durará o segundo período de compromisso do protocolo. Porque o primeiro período de compromisso acaba no fim de 2012, no fim deste ano, e o segundo começa no início de 2013. O natural é que esse segundo período de compromisso dure até 2020, porque aí coincidirá com, após 2020, a entrada em vigor de um novo instrumento internacional. Mas, isso ainda não é uma decisão tomada, porque alguns países querem que esse período seja mais curto, seja de cinco anos apenas, para buscar com isso uma renegociação e mais ambição nas metas. Deixa eu explicar um pouco isso. É óbvio que existem recomendações feitas pelo painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC, que davam uma faixa ideal de metas para os países desenvolvidos, que era de 25% a 45% de redução com relação a 1990. A União Europeia se compromete, no segundo período de cumprimento, a 20%. países como Austrália e Nova Zelândia ainda não deram seus números definitivos. Outros países, membros do protocolo, não participarão, como Rússia, Japão e Canadá. Então, nós temos que definir para aqueles que participarão quais serão as metas e vários países em desenvolvimento querem que haja uma revisão para uma busca de números mais ambiciosos do que apenas esses que estão sendo postos sobre a mesa. Daí, essa discussão que liga ambição no aumento do esforço com a duração do segundo período de cumprimento. Esse é um ponto importante, isso tem que se resolver em Doha, porque já tinha que ter sido resolvido antes, não foi, isso foi sempre usado como moeda de barganha pelos países desenvolvidos, mas a barganha já foi feita e o que nós temos é, temos que definir, portanto, o segundo período de compromisso de Kyoto até 2020, pelo outro lado, há o esforço que vai ser feito pelos países em desenvolvimento como o Brasil, que tem metas apresentadas e, no nosso caso, confirmadas em lei, mas outros países, muitos outros países em desenvolvimento também tem, como China, Índia, África do Sul, enfim, etc. E os países desenvolvidos que não são, que não estarão obrigados por por que outro, todos esses terão as suas metas até 2020. é uma questão de organizar isso e as regras que serão utilizadas. Quando a gente fala em regras, isso pode soar estranho e muito técnico, mas não é. Nós temos que ter a certeza que quando um país diz reduzir uma tonelada de dióxido de carbono, todo mundo sabe o que isso quer dizer. Ou seja, existe uma regra que determina o que é aquilo inequivocamente e que todos respeitam. Então, essas regras têm que ser concluídas até o fim do ano. Estão bem encaminhadas, mas as coisas têm que ser fechadas até a dor. E, sem dúvida nenhuma, há debates importantes no âmbito da plataforma de Durban, como a natureza jurídica do instrumento, as características, o que vai ter dentro dele, o que não vai ter. São todas negociações que estão em curso e que não se resolverão em Doha, porque não é a hora ainda de se resolver, mas são negociações importantes que serão encaminhadas também em Doha. O Grupo BASIC é um grupo muito ativo nas negociações, ele é parte do Grupo dos 77 e funciona como parte do Grupo dos 77. Essas reuniões periódicas que nós temos a cada dois meses no nível de ministros, elas ajudam muito, como eu disse, há toda uma preparação técnica e uma preparação também feita pelos negociadores, há todo um aprofundamento conceitual e técnico dos temas que estão em negociação. Então, o Grupo BASIC, o que faz? Ele se prepara, ele busca entender as questões em profundidade de maior e, por meio desse formato BASIC mais, ele busca também ouvir outros países em desenvolvimento que têm também uma contribuição importante a dar. Por exemplo, o caso de Barbados é o caso de um país, Pequena Ilha, que tem sido muito ativo na defesa de um nível de ambição maior e um prazo mais curto para o segundo período de cumprimento de Kioto. É importante que o Grupo BASIC escute, escute os argumentos, entenda as razões, converse. A grande contribuição desses encontros periódicos que o BASIC faz, é exatamente esse de diálogo, aprofundamento de diálogo, de compreensão dos temas e, portanto, poder atuar melhor num contexto de conferência do clima. Os países em desenvolvimento que são interessados em participar ou apresentar suas propostas de redução de emissão de gases junto com o BASIC. Como é que isso está sendo levado? Como é que isso vai ser analisado? Isso já foi feito. Isso foi feito na conferência do clima de Copenhague e, inicialmente, mas Cancún depois. Mas as propostas foram incorporadas? Sim. Como é que está? Sim. São, como se sabe, são, no caso dos países em desenvolvimento, são esforços voluntários, enfim, voluntariamente apresentados, que os países irão cumprir até o ano de 2020. E esse cumprimento do que foi apresentado voluntariamente vai ser analisado por equipes técnicas do Secretariado da Convenção do Clima. ou seja, nós poderíamos falar, seria exagerado usar o termo verificação, mas, de uma certa forma, é, sim, uma compreensão de como foi feito o cumprimento daquela promessa que tinha sido apresentada tanto em Copenhague como depois em Cancún. Isso está em curso, daí porque é importante nós concluirmos em Doha a negociação de certas regras, porque essas são as regras que se aplicarão na análise dos esforços de cada país. É possível dizer que essas propostas estão servindo para personagens de alguma forma os países ricos, para que eles também reduzam suas emissões? você quer que eu responda em ONU ou em OFF? Se for em ONU, eu diria que todo esforço que um país em desenvolvimento apresenta, ele tem como única finalidade contribuir para a luta contra a mudança do clima. Isso é um fato. Isso é um fato. Todos os países estão engajados nessa luta, especialmente os países em desenvolvimento que sabem que serão os que sofrerão mais duramente as consequências da mudança do clima. De modo que não há uma intenção de pressionar. agora, quando você vê países que efetivamente estão fazendo um esforço grande, isso, de uma certa forma, cria uma pressão, sim, sobre os países desenvolvidos, no sentido de que, mesmo os países que não tiveram responsabilidade maior na geração do problema da mudança do clima, estão dispostos ainda assim a ser ambiciosos nos seus esforços de redução de emissões. E isso, sem dúvida nenhuma, cria um ambiente que conduz a que os países desenvolvidos pensem bem nos esforços que farão. em off em off sem televisão, não existe off gravado. É, não existe off gravado. Mas qual é a posição do Brasil sobre a duração do protocolo de Kyoto, do novo protocolo de Kyoto? Nós queremos que vá até, não, não é o novo, é o segundo período de compromisso. Nós queremos que vá até 2020, exatamente para não haver uma confusão jurídica. Um acaba em 2017 e o outro começa em 2020, ou seja, existe um um hiato. Aí, nós queremos evitar esse hiato. Esse hiato não é benéfico a um esforço internacional consertado na luta contra a mudança do clima. Nós preferimos que seja 2020. Agora, essa segunda etapa do protocolo de Kyoto, sem alguns países que faziam parte deles, como o Japão, a Rússia, com os Estados Unidos que nunca entrou, ele vai ser um protocolo mais fraco do que Kyoto, não vai? O que? A segunda etapa? Essa segunda etapa. Não, ele tem as mesmas regras de Kyoto, apenas o fato de que alguns países, como a União Europeia, a Noruega, a Suíça, enfim, já declararam que eles irão inscrever as suas metas no âmbito do protocolo de Kyoto. Esses outros países que também vão ter metas, farão isso fora do protocolo de Kyoto, do mesmo modo que países em desenvolvimento fizeram. então, em termos de força, nós temos que pensar que essa vai ser, que esse vai ser possivelmente o último período de compromisso do protocolo de Kyoto e após 2020 nós vamos ter um novo instrumento, talvez um novo protocolo que substituirá então Kyoto. eu parei de acompanhar por um tempo, essa nova plataforma, ela vai ter, se trabalha de metas obrigatórias também para os países de desenvolvimento? Não se trabalha nesse instante com nenhuma ideia específica de metas obrigatórias para todos os países, alguns países, enfim, isso ainda não entrou em negociação. O que o mandato criado em Durban diz é que esse protocolo abarcará todos os países. Não quer dizer, até porque não está dito, que as obrigações de todos os países vão ser idênticas. obrigações. Você pode até ter um quadro hipotético em que todos os países têm obrigações, mas que as obrigações são profundamente diferentes. Então, a única coisa que se tem claro é que todos os países estarão regidos pelo mesmo instrumento, e não apenas alguns países. Eu acho que o Brasil conseguirá apresentar as metas para o protocolo de Quioto, construídas em cima das metas do protocolo de Quioto, já nessa conferência? Não, o Brasil não tem metas no protocolo de Quioto, quem tem metas no protocolo de Quioto... De Magoia, não é? Não. são as metas de Aixi. Não, isso é a Convenção de Biodiversidade. Eu sei, agora, só que dentro dessa convenção, o Brasil também pretende levar, porque tudo tem a ver com mudanças climáticas também. Não, não necessariamente. Uma coisa é a negociação que vai ocorrer em outubro, agora, na Índia, que é da Convenção de Diversidade Biológica, e aí sim temos metas na área de diversidade biológica, mas isso não se confunde com a conferência que vamos ter no fim do ano em Doha, de mudança do clima, em que as metas debaixo do protocolo de Quioto são aquelas dos países industrializados, que têm obrigação jurídica de cumprir metas quantificadas de redução de emissões. Os países em desenvolvimento não têm obrigação jurídica desse tipo de metas, portanto, eles não inscrevem metas debaixo do protocolo de Quioto. Ainda que eles possam ter, como nós temos, após Cancun, após Copenhague e Cancun, metas voluntárias, essas não são dentro de Quioto, elas são debaixo da convenção do clima. São adesões voluntárias. Sim, sim, sim. Mas, assim, o senhor acha que não tem mesmo relação com mudanças climáticas. Não, como assim? Não, porque se essa proposta de redução de emissão de gases é exatamente para reduzir o aquecimento e permitir que o planeta, de uma forma geral, se recupere em termos de meio ambiente, de biodiversidade, é sobre esse aspecto que eu estou questionando, da relação entre os dois acordos. Ah, sim. Bom, os dois acordos têm algum tipo de relação objetiva, certo? é óbvio que a mudança do clima terá um impacto grave, potencial grave, sobre a biodiversidade. Poderá gerar perda de biodiversidade em escala importante. Mas, as negociações de biodiversidade e de mudança do clima, elas ocorrem separadamente. Sim. Sim. Desculpa, como eu não acompanho muito o tema, só duas perguntas básicas. Primeiro, essa diferença que o senhor falou para as datas coincidirem, em vez de ser uma em 2017 e outra em 2020. O que está previsto para acabar em 2017, em 2020, só para ficar claro? e o senhor falou que o Brasil tem a intenção de que esse prazo vá até 2020. Essa é a posição também dos demais países que vão se reunir agora do BASIC? E se há outros temas? Porque, até o momento, pelo que eu entendi, esse é o debate principal. Agora, até onde vai esse prazo? Se há outros mais importantes ou outros tão importantes quanto para se discutirem na conferência? Muito obrigado. A questão 2017-2020 é porque o primeiro período de compromisso do protocolo de Kyoto foi de 2008 a 2012, até fim de 2012, portanto, cinco anos cheios. Início de 2008 até fim de 2012. Alguns países defendem que o segundo período que começa em 2013 também seja de cinco anos cheios e que vai até 2017. Isso gera um problema porque, então, ao final de 2017, as metas dos países que inscreverem metas debaixo do protocolo de Kyoto acabarão. E o próximo acordo só entrará em vigor em 2020. Então, do nosso ponto de vista, deve-se evitar esse ato e a maneira de se evitar esse ato é que, a mais simples delas, é que o segundo período de compromisso de Kyoto dure de 2013 até 2020. Mas isso ainda não é um... Isso ainda não é pacífico entre os países. Mas, e todos os membros do BASIC pensam igual nessa área. existem outros temas da negociação que são temas mais técnicos. Todas essas conferências, tanto de clima, quanto de diversidade biológica, quanto de desertificação, elas são muito informadas pela ciência. Elas têm um componente muito técnico. E existem várias negociações em curso que têm a ver com a implementação da própria convenção, que são de grande importância, porém, de difícil transmissão, porque são questões técnicas e a explicação possivelmente não será interessante. mais ou menos, que é isso? Eu queria ver se eu entendi uma coisa. Essa nova segunda etapa do protocolo de que o outro, uma das grandes confusões, pelo menos em Copenhagen, era a discussão de como seriam as metas dos países desenvolvidos. Obrigatório, não obrigatório, se eles poderiam ser a partir de 2005, como os Estados Unidos queriam, de 1990. Como é que vai ser agora? Se chegou a um acordo nesse ponto, ou vai ser cada um dizer não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo bem, vamos seguir a conversa? Não, as metas no protocolo de Kyoto são com base no ano de 1990. Mas como é que fica com os países que não vão fazer parte? Ou se for um grupo que não fosse para todo o país que não vai fazer o país que não vai funcionar? Esses terão as metas que eles anunciaram em Copenhague e confirmaram em Cancun. que são metas de redução de emissões, mas que não são regidas pelo sistema do protocolo de Kyoto. E aí entra uma parte técnica importante, que tem a ver com as unidades de emissão, a possibilidade de mercado de carbono, enfim, a verificação, o sistema de cumprimento do protocolo de Kyoto, que, enfim, ao inscrever uma meta em Kyoto, o país desenvolvido se sujeita a todo um arcabouço de regras jurídicas que tem a ver com a certeza de que o país está cumprindo metas que são juridicamente obrigatórias. ao não inscrever suas metas debaixo desse arcabouço de regras de Kyoto, o país está escolhendo não se reger por esse tipo de regras. E, para isso, nós temos que desenvolver todo um entendimento de como será feita a verificação da promessa de redução de emissões das metas desses países. Não é simples. E, por isso, é que demora uma negociação desse tipo. Embaixadora, agora, a saída desses países do protocolo, isso não gera uma certa insegurança em relação à plataforma? Se eles não estão se submetendo a esse arcabouço jurídico, será que eles vão aceitar essa outra ferramenta de 2020? Sim, porque vários deles já disseram que eles não estão de acordo com as regras de Kyoto. Não querem ser regidos por essas regras e querem negociar no âmbito da plataforma do Urbam outras regras. Então, essa é a intenção desses países, de buscarem um novo sistema, que é essa nova fase da luta contra a mudança do clima. é óbvio que para países como o Brasil e os países do BASIC e os países em desenvolvimento, nós queremos regras que sejam rígidas, nós queremos regras que sejam confiáveis, nós queremos que a medida seja correta. se um país se um país diz que reduziu x toneladas de carbono, nós temos que ter a certeza, através de uma contabilidade internacionalmente aceita, um sistema de contabilidade internacionalmente aceito, que assim é. Do nosso ponto de vista, nós gostaríamos de, e vamos fazer um esforço para que isso ocorra, a manutenção das regras de Kyoto num novo regime, num novo regime, não, nessa nova fase do regime internacional de mudança do clima. Entenda-se, não é o protocolo de Kyoto como é hoje e dar um outro nome, não é isso, mas a manutenção de todo um sistema que foi desenvolvido ao longo de muitos anos, com muito trabalho, e é um sistema que funciona. Nós vamos querer sim manter essas regras para essa próxima etapa da luta internacional contra a mudança do clima.